Fala, querida! Tudo bom? Essa aqui é a segunda versão sobre esse bordado do olhinho em arco. Eu vou deixar a primeira versão aqui neste link. Também vai ficar disponível no final desse vídeo aqui e na descrição aqui embaixo, tá bom? Assim fica fácil você acessar os dois conteúdos e ver qual que fica melhor pro seu boneco. Então, sem mais enrolação, bora pra aula! Antes de partir pro bordado do olho, eu vou comentar sobre o formato, o desenho que você pode fazer quando a gente pensa em olho em arcos, tá bom? A gente pode fazer o arco para cima. Ou podemos fazer o arco para baixo. Dessa forma aqui. Só que o que que diferencia e o que que vai fazer você escolher ou um ou outro? A expressão que você quer dar pro seu boneco. Se você quer que ele fique sorrindo, com a expressão daquele sorrisinho que deixa o olho mais fechadinho, ou se você quer fazer uma gueixa, um boneco mais puxado para os asiáticos, então você vai fazer esse olhinho aqui, o arco para cima. Porque ele dá essa impressão de que o olho tá fechadinho, de que o olho é mais apertadinho. Não necessariamente que ele está fechado, certo? Então, esse aqui é a expressão dele sorrindo. Se você quer, por exemplo, fazer uma expressão pro seu bonequinho, que dê a impressão de que ele está com o olho fechado, dormindo, ou em oração, você vai fazer o arco para baixo. Mesmo que eu coloque um sorriso aqui, olha como a expressão é completamente diferente. Então, essa é a diferença na hora de você escolher o arco para cima ou para baixo. Vamos pro bordado propriamente dito agora. Então, antes de introduzir a agulha no trabalho, eu demarquei aqui onde seria mais ou menos o narizinho do meu bonequinho. Eu quero que o meu olho fique mais centralizado, tanto aqui na horizontal, quanto na vertical. Por que isso? Porque eu quero que ele dê um ar bem fofinho. Então, quanto mais no meio da carinha do seu boneco você coloque esse olho, mais fofinho você vai dar essa impressão, tá bom? Quando a gente coloca o olho mais pra cima, dá a impressão de que ele é mais gordinho. Quando a gente coloca o olho mais pra baixo, dá a impressão de que ele é mais invocadinho. Então, assim, essa expressão vai mudando de acordo com o posicionamento do seu olho. Eu falei mais sobre isso naquele vídeo que eu deixei o card lá no começo. Então, não deixa de assistir pra você saber um pouquinho mais sobre isso. Então, coloquei aqui o alfinete demarcando o meio da minha carinha. E eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou colocar aqui na lateral, ó. Eu vou colocar longe da onde eu quero que esse meu olhinho fique. Dessa forma aqui. E vou levar ele pra onde eu quero que ele realmente apareça. Como no outro vídeo, eu fiz um arco para baixo, porque era um olho de uma santinha e eu queria dar a expressão de que ela estava em posição de oração, eu vou fazer dessa vez o arco para cima, porque assim a gente tem uma expressão diferente e você consegue ver os dois exemplos, tá bom? Eu quero dar uma distância aqui do meu alfinete de um pontinho. Então, o meu olho, ele vem mais ou menos até aqui, certo? Um pontinho, o meu olho vem até aqui. Eu vou fazer primeiro pontinho na diagonal. E vou fazer aqui dois pontinhos retos e vou descer o último pontinho, o quarto, aqui na diagonal, dessa forma. Vou levar a minha agulha agora para o outro lado, exatamente um pontinho de distância também do meu alfinete. Assim. E vou colocar o mesmo desenho de bordado e na mesma distância aqui. Então, vem pra cá, mesma altura. E faço o bordado exatamente igual. Dois retos e o último na diagonal, somando quatro pontinhos. E aí, eu vou levar essa minha agulha lá para o ponto onde eu introduzi ela e deixei um tanto de linha. Esqueci de falar, né? A gente deixa um tanto de linha para depois fazer o arremate. Se você quiser, você pode complementar com essa mesma linha, a boquinha, o narizinho, enfim. Fazer aí, finalizar o seu bordadinho, tá bom? Eu vou deixar nesse formatinho aqui, porque pra mim é o desenho que eu quero. E aí, terminado de bordar aqui os seus olhinhos, a expressão já fica bem bonitinha, tá vendo? Você não precisa nem colocar uma boquinha aqui, se você não quiser. Então, pra encerrar, eu tenho aqui a linha que sobrou do início, que eu deixei um rabinho aqui, e tenho a linha da sobra. O ideal é você sempre deixar bastante linha aqui, pra você não se preocupar nessa finalização, tá bom? Então, você dá um nozinho aqui, um nozinho cego mesmo. Eu gosto de dar duas voltas, cuidado pra não apertar muito, porque senão puxa a linha aqui do seu bordado. Dê o nozinho, aí a gente introduz essa linha aqui na agulha novamente, pra poder esconder ela no avesso do trabalho. Então, aqui. Introduziu aqui, aí a gente introduz a agulha no trabalho no mesmo lugar onde está a linha, tá bom? Ó, no mesmo pontinho onde está a linha, porque a gente precisa esconder esse nozinho que a gente fez. Leva a agulha aqui longe do trabalho. Se o seu trabalho tiver um ponto de escape, por exemplo, onde você sabe que vai costurar, que vai ficar pra baixo, que vai ficar meio escondidinho, leva a linha pra lá, tá bom? E aí, você puxa aqui. Porque aí você corre menos risco dela ficar aparecendo. E puxa a linha toda. Aí, esse pontinho aqui, a linha que sobrar aqui, você dá uma escondidinha com a sua pinça, ou mesmo com a sua tesourinha aqui, sem ponta, dá uma escondidinha, tá vendo? Ele não vai ficar aparecendo, vai ficar escondidinho. E essa linha aqui, eu posso cortar o excesso, que tá tudo certo. Tá vendo? O desenho é o mesmo, né, em arco, como no outro vídeo que eu te mostrei. A diferença está na introdução da linha e da agulha no trabalho. Essa segunda versão aqui, ela permite você usar a mesma linha, da mesma gramatura, do mesmo tex que você usou pra fazer o seu trabalho. Diferente da versão número 1, que você precisa usar uma linha mais fina, porque senão seu bordado fica muito grosseiro e pode dar um destaque, talvez, que você não queira no seu trabalho. Curtiu o vídeo? Então dá um like aqui pra mim. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade, porque assim que eu postar por aqui, o YouTube te manda as notificações e compartilha com um amigo pra gente ter mais pessoas pra bater um papo sobre amigurus. Fica até o final que vão aparecer outros vídeos como sugestão pra você. E eu te vejo por lá. Até a próxima! Tchau, tchau!